Acho que o futuro do rap tem a ver, para mim, com o afrofuturismo, com uma nova visão de África, uma nova visão de negritude, com uma nova visão de cultura, mundo e economia. Acho que é aí que está o futuro do rap. Acho que é até por isso que eu gosto muito dessa parada do afrotrap, do afrorap. Acho que o futuro do rap é a conexão entre o que é ancestral e o que é futurístico. Assim, sabe? No presente. No presente. Bacana.